...da Liga Nacional de Futsal. Mola curtinha. Chegou o Maia, o goleiro tá fora lá dentro! Gol! Do Minas! E é do artilheiro do time, do Maia. Marca o décimo terceiro gol dele na Liga. Que vacilo, Sorocaba! Presta atenção no serviço! Goleiro desequilibrado, o Maia deu um tapa nela, joga pro gol! Agora Sorocaba a zero, Minas um, assina a Maia. Assina que o gol é seu! Um a zero, Marcelo! Do Sorocaba vai pra dentro, o Marinho foi desarmado de boa na boa, ganhou de novo o Minas. Pode pintar até o chute, pro gol! Lá dentro! Gol! Gol do Minas! Luiz! Bola na segunda trave, joga pro gol! Amplia a vantagem, os garotos do Minas! Tá demais, tá demais, tá demais! Alex, número 10, bota a bola no gol! E o passe do Léo, achando lá na segunda trave, Luiz jogando pro gol! Danilo Barão, desarmado de boa na boa, vai o Maia na cara do gol! Lá dentro! Gol! Gol do Minas! Maia de novo! Olha a zebra passeando em Sorocaba! Mete o terceiro, Minas! Maia número 7! Que bicuda, lá na gaveta, lá no trigo! O Johnny sentiu só o ventinho, o Minas amplia o marcador, 3 pro Minas! Zero Sorocaba, assina Maia! Diferente de tudo que a gente viu na primeira fase, time de melhor campanha, olha o toque pro gol lá dentro, é histórico! O Minas faz um gol histórico em Sorocaba! O desvio, ela vai pro fundo do gol, os jogadores do Sorocaba, um olhando pro outro sem acreditar no que tá acontecendo! Os garotos de Minas fazendo história! Os garotos de Minas eliminando todo poderoso Sorocaba! Esse é o futsal, amigos!